A doença de Alzheimer Olá, meu nome é Aldo Lucian e o que eu gostaria de conversar hoje com vocês é sobre a doença de Alzheimer enfocando no papel da microbiota. Isso que eu quero elaborar nesta aula de hoje. Como conhecimentos prévios, que me parece importante para esta aula, primeiro a fisiopatologia da doença de Alzheimer, que aliás alguns aspectos nós vimos em uma outra aula, o papel da glia no sistema nervoso, especialmente o papel da glia nos processos inflamatórios centrais e das citocinas inflamatórias. Então, nós vamos tratar basicamente de processos inflamatórios nesta aula de hoje. Recapitulando, aqui estão as principais alterações e determinantes, as alterações determinantes da doença de Alzheimer. Nós temos um neurônio, aqui o corpo celular dele, o axônio, e as duas alterações celulares únicas da doença de Alzheimer são a formação dessas placas amiloides no espaço extracelular e a formação desses emaranhados neurofilamentosos dentro do neurônio. Então, a formação desses filamentos dentro do neurônio e a formação das placas amiloides extracelulares são as alterações básicas da doença de Alzheimer. Neuroinflamação do sistema nervoso. E são conhecimentos relativamente recentes sobre a doença de Alzheimer. O que eu quero falar com vocês é sobre a inflamação asséptica, o que vem a ser uma inflamação asséptica. Uma inflamação asséptica é aquela em que não há algum micro-organismo, por exemplo, uma bactéria ou um vírus. No caso da doença de Alzheimer, o processo inflamatório que ocorre lá no sistema nervoso central, especialmente no hipocampo e córtex frontal, o processo inflamatório é decorrente, principalmente, da formação daquelas placas amiloides, que são elementos estranhos ali no nosso sistema nervoso. Gerando, portanto, um processo inflamatório central. Nesta figura aqui, ela elabora, de certa forma, essa questão que nós estamos conversando. Eu vou começar, iniciar por essa parte mais intermediária aqui da figura. Aqui estão as placas amiloides, as placas daqueles peptídeos amiloides. O que acontece quando essas placas são formadas e são no espaço extracelular lá no nosso sistema nervoso central? Elas atraem células da glia, especialmente a microglia. A microglia é capaz de fazer a remoção dessas placas amiloides. Elas removem as placas amiloides. Elas englobam essas placas amiloides e tendem a lisar, tendem a quebrar essas placas amiloides, eliminando elas ali daquela região. Como é um corpo estranho, a microglia converge para elas e produz essa limpeza, produz a remoção das placas amiloides. O problema é que quando a produção de placas amiloides aumenta, e ela aumenta lá por fatores da doença de Alzheimer, causadas pela doença de Alzheimer, a quantidade de placas amiloides aumenta e a microglia não é mais capaz de fazer essa remoção, porque a quantidade é excessiva. Além disso, o processo inflamatório que se desencadeia nesta região, através das citocinas inflamatórias, por exemplo, das interleucinas ou do fator necrótico tumoral, são citocinas inflamatórias que migram para esta região, porque há essas placas amiloides aqui. O processo inflamatório pode atingir uma certa dimensão e uma certa característica que ele se torna prejudicial para o tecido. A microglia não é capaz mais de retirar essas placas amiloides. E, além disso, essa microglia e esse processo inflamatório tendem a comprometer as sinapses entre os neurônios. Aqui nós temos um neurônio, aqui nós temos outro. A sinapse entre esses neurônios fica comprometida pelo funcionamento anormal dessas células da glia, rompendo essas ligações sinápticas entre os neurônios e isso tende a levar à morte do neurônio. Portanto, o processo neuroinflamatório está relacionado diretamente com a morte dos neurônios, que a morte neuronal é a causa básica da doença neurodegenerativa, por isso que ela se chama neurodegenerativa da doença de Alzheimer, a morte dessas células. E esse processo inflamatório pode levar à morte daqueles neurônios. Comunicação entre a microbiota intestinal e o cérebro. A microbiota intestinal é o conjunto de micro-organismos que habitam, no caso aqui da microbiota intestinal, que habitam o nosso intestino. Mas nós temos micro-organismos em todo o nosso corpo, na pele, na boca, no nariz, nos olhos. Esses micro-organismos são importantes e eles convivem conosco. São importantes fisiologicamente. O que tem sido descrito mais recentemente é esta comunicação entre a microbiota intestinal e o cérebro. fazendo um breve parênteses, microbiota, alguns anos atrás, até algum tempo atrás, era conhecida como flora intestinal. É um nome não muito adequado, por isso se chama microbiota intestinal. E é isso que nós vamos analisar aqui. Então, esta figura representa o que se chama o eixo microbiota intestinal cérebro. Existe um diálogo recíproco entre esses micro-organismos que estão representados aqui, que estão aqui dentro do nosso intestino, entre esses micro-organismos, e o nosso cérebro. Um diálogo recíproco. Ou seja, existem influências da microbiota sobre o cérebro e vice-versa, do cérebro sobre essa microbiota intestinal. E essa comunicação é feita por duas vias. Uma via vascular, através dos vasos sanguíneos, ou seja, da circulação sanguínea, que conduz informações aqui da microbiota intestinal para o cérebro e vice-versa. E uma outra comunicação que é nervosa, através especialmente do nervo vago. O nervo vago tem os corpos celulares deles aqui no tronco encefálico, e o nervo vago inerva todo o nosso intestino. Então existe essa comunicação nervosa e essa comunicação vascular entre a microbiota intestinal e o nosso cérebro. Eu já vou enfatizar aqui neste ponto um aspecto que talvez vocês estejam preocupados. Não são as bactérias aqui do nosso intestino que chegarão lá no nosso cérebro. Elas não saem dali. Mas sim produtos que elas eliminam, produtos que elas fazem, que podem chegar até o nosso cérebro. Não elas, propriamente ditas. A relação entre a microbiota e aquela neuroinflamação que nós vimos lá no início da nossa conversa. Ou seja, a desbiose intestinal como possível fator causal da doença de Alzheimer. Desbiose é uma alteração, um desequilíbrio da microbiota intestinal por várias razões. É descrito bem claramente que alimentações não saudáveis, especialmente ricas em gordura, tendem a causar duas coisas. Tendem a causar uma desbiose e também estão relacionadas como fator predisponente para a doença de Alzheimer. Portanto, existe essa ligação, esse contato entre a desbiose intestinal e a doença de Alzheimer. Eu vou elaborar isso nessa figura. Aqui, novamente, nós temos, então, a representação lá do nosso intestino e dentro dele todos esses micro-organismos desenhados aqui, bactérias, fungos, estão ali. E eles têm, em grande quantidade, aliás, eles têm funções que desempenham normalmente em qualquer um de nós. Esses micro-organismos que estão aqui no nosso intestino, que formam o que se chama microbiota, eles produzem metabólitos, substâncias importantes para nós, produzem vitaminas que são importantes para nós, produzem neurotransmissores. Por exemplo, se descobriu que grande parte da serotonina que nós temos circulante tem origem aqui nessa microbiota intestinal. Eles produzem hormônios que também são importantes para o funcionamento normal do nosso organismo. No entanto, a desbiose, ou seja, um desequilíbrio, uma alteração patológica daquela microbiota intestinal pode produzir proteínas patogênicas, ou seja, proteínas que causam doenças. Pode, especialmente, desencadear a produção de citocinas inflamatórias, aquelas, o fator necrótico tumoral, o TNF, as interleucinas, vários tipos de interleucinas. E essas citocinas inflamatórias, especialmente, elas podem ser conduzidas via circulação sanguínea até o nosso cérebro. Elas saem aqui do tubo digestivo via sangue, chegam lá no nosso cérebro. e de forma mais grave, a desbiose crônica gera uma inflamação crônica que ocorre aqui no nosso intestino. E essa inflamação crônica faz com que haja um aumento da permeabilidade da parede do intestino. A parede do intestino se torna mais permeável, facilitando a saída dessas citocinas inflamatórias, dessas neurotoxinas aqui do tubo digestivo para a circulação sanguínea. Além disso, o processo inflamatório crônico gerado, desencadeado pela desbiose intestinal, aumenta a permeabilidade do que se chama barreira sangue-cérebro. Normalmente, nosso cérebro está, de certa forma, até certo ponto, isolado da circulação sanguínea. Componentes do nosso sangue não penetram no nosso cérebro com muita facilidade porque existe essa barreira. E esta barreira sangue-cérebro está comprometida num processo inflamatório crônico. Ela é mais permeável, facilitando ainda mais a passagem de todos esses elementos, essas citocinas inflamatórias até o nosso cérebro. E o que vai acontecer com a doença de Alzheimer? Esse processo inflamatório aqui, intestinal, desencadeado pela desbiose, acrescenta carga inflamatória a aquele processo que já existe ali no cérebro gerado, gerado pela, por aquelas placas amiloides. As placas amiloides desencadeiam um processo inflamatório aqui no nosso cérebro e essa desbiose intestinal é capaz de aumentar, exacerbar esse quadro inflamatório, reduzindo a capacidade de reação normal daquela microglia no sentido de eliminar aquelas placas amiloides, aumentando, portanto, o grau da doença, aumentando o comprometimento da doença de Alzheimer. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar que a doença de Alzheimer desencadeia um processo inflamatório asséptico no nosso cérebro. Esse dado é muito importante e é bem claro. Existe uma série de evidências científicas mostrando que, na doença de Alzheimer, nós temos um processo inflamatório lá no nosso sistema nervoso central. Além disso, está descrito em estudos de populacionais que a dieta alimentar não saudável, especialmente rica em lipídios, tem sido relacionada, essa dieta tem sido relacionada à doença de Alzheimer. Ou seja, pessoas com uma dieta não saudável têm maior probabilidade, probabilidade, de desenvolver a doença de Alzheimer. A desbiose intestinal, aquele desequilíbrio da microbiota, tende a agravar a doença de Alzheimer. Na desbiose intestinal, ocorre aumento da permeabilidade da parede intestinal e também da barreira e também da barreira sangue-cérebro, facilitando o acesso daqueles elementos produzidos lá pelo tubo digestivo até o cérebro. Volto a enfatizar aqui, como eu havia falado antes, não são as bactérias do intestino que vão até o cérebro, mas sim os produtos que elas promovem. Então, desenvolve-se na desbiose intestinal, na alteração da microbiota, um quadro inflamatório crônico que favorece a inflamação central da doença de Alzheimer. E aqui, esses dois últimos pontos me parecem muito importantes, porque aqui eu estou fazendo uma ressalva. O estudo da relação da microbiota intestinal com doenças cerebrais, e eu falo no plural doenças cerebrais, porque elas estão, a microbiota está, a desbiose intestinal, está relacionada com outras doenças, como a doença de Parkinson, sua degeneração amiotrófica lateral e também a doença de Alzheimer. Esta relação da desbiose intestinal e essas doenças neurológicas é muito recente. Esse conhecimento é muito recente. Não há, em muitos casos, evidências científicas claras e bem definidas e bem determinadas entre alterações da microbiota e o desencadeamento da doença. Existem evidências, existem dados científicos, mas ainda faltam comprovações mais determinantes da relação entre a microbiota intestinal e as alterações clínicas lá da doença de Alzheimer. No entanto, eu fiz questão de trazer esse tema aqui hoje, porque este é um fator que nós podemos, até certo ponto, controlar. ou seja, uma alimentação saudável é importante para a microbiota intestinal e também ela tende a reduzir a probabilidade do aparecimento de doença de Alzheimer. Ou seja, é uma coisa que nós podemos fazer, é uma atitude que nós podemos ter no sentido de reduzir a probabilidade do aparecimento dessa doença tão impactante para a pessoa como para seus familiares e socialmente. Muito obrigado pela atenção de vocês.